A medida que você escolhe fazer medicina, você tem, digamos, a expertise maior para aquela área, né? E gestor é uma outra área completamente diferente. Sim, mas ao longo da vida as pessoas mudam, Kátia, mudam de suas perspectivas. Quer dizer, você, ainda mais no mundo moderno, você tem uma trajetória existencial, vai fazendo funções e papéis ao longo das vidas. O mercado regula muito. A necessidade de um determinado profissional vocaciona o profissional que está na sua fase de formação. Algumas pessoas têm um querer, mas o mercado não absorve esse querer dele. Então ele se adapta à necessidade do mercado porque ele se adapta à necessidade de sobrevivência dele como formação. No setor saúde isso acontece muito. Você não tem mais alguém que esteja se formando efetivamente em algumas posições porque você não tem mais equipamentos, como o radiologista, como o técnico em radiologia. Nem o radiologista, mas mais o técnico em radiologia. Porque os equipamentos hoje, eles já fazem, tiram a radiografia ou fazem o filme, dependendo do equipamento. Pode ser um raio-x, mas pode ser um tomógrafo ou uma ressonância. E já leem, você já tem software para isso. Então é um profissional que vai ficar em desuso. Ou ele se habilita, vai se aprimorando. Um técnico em radiologia que se formou há 30 anos, ele não conhecia tomografia nem ressonância. Ele conhecia o raio-x. Se ele não se aprimorou, ele não vai ter mercado. Porque o raio-x já se usa menos, embora seja muito necessário, ainda se usa menos. Tomografia muito e ressonância pela tecnologia. Pedir uma ressonância, ah, esse é um bom profissional. Me pediu uma ressonância, mas resolvia com o raio-x. Porque tem o glamour do profissional das áreas específicas. Mas isso é muito verdade. Como entra, Obílio, a questão da Fiocruz na formação de quadros para a área de saúde do Brasil? A Fundação Oswaldo Cruz é a principal formadora de quadros, não só na área de ensino, mas também de pesquisa no Brasil. Nesse sentido, a gente trabalha em vários níveis. Por exemplo, a Escola Nacional de Saúde Pública tem cursos de especialização, tem cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que fazem e promovem gratuitamente, isso é bom colocar, a formação desses profissionais. A Escola Politécnica, na qual eu me insiro, nós temos um curso técnico em análise clínica, em vigilância em saúde, um curso técnico de gestão e temos também curso de especialização em diversas áreas também da formação e curso de mestrado. Além de curso também de especialização... Vocês formam quadros médios e pós-médios e também superior e... Sim, e superior e mestrado. E mestrado, inclusive agora nós estamos lançando um mestrado nacional, a nível Brasil. Isso entra na gestão das organizações de saúde, não é só a formação técnica tucu, não, né? Sim, não. Na realidade, se a gente pensar na grande gama de formação que a Fiocruz hoje promove, possibilitaria sim a gente ter melhores técnicos atuando na gestão. O que eu entendo e que vejo, digamos, de grande problema é que não existem pré-requisitos. Por exemplo, eu sou convidado para ser subsecretário. Qual o critério para ser subsecretário, por exemplo, executivo de uma Secretaria de Estado de Saúde? Qual o requisito? Qual o requisito? Porque, no mínimo, essa pessoa teria que ter uma formação, né? Teria que ter passado por uma entidade como a Fiocruz, por exemplo, ou outra entidade similar e que tivesse formação e gestão, tivesse passado, soubesse trabalhar. O que acontece hoje nas organizações é que, quando você cria a estratégia, você pensa em processos e pessoas, né? Isso é o normal, processos e pessoas. Dentro dos processos tem a tecnologia que você vai utilizar para movimentar esses processos e as pessoas. Só que o que acontece hoje é que as pessoas ficam sempre em segundo lugar, né? A formação das pessoas e os pré-requisitos necessários para essas pessoas exercerem suas funções ficam em segundo lugar. Aí nós ouvimos falar aí, ah, tem que ter um choque de gestão. Que choque de gestão seria esse? Um choque de gestão talvez seja, primeiro, criar pré-requisitos para que determinadas pessoas pudessem ocupar. Dependendo do cargo, teria que ter um pré-requisito. Ninguém poderia ser um secretário de saúde, independente dos três níveis, que é ministro, secretário estadual, municipal de qualquer município, se não soubesse, não tivesse feito um curso de gestão. Ah, precisa ser um profissional de nível superior? Talvez não. Se você fizesse no Politec, o Politec tem uma característica que ele foge, quer dizer, é uma característica muito comum aos grandes centros de alta tecnologia no país. Você tem um aluno que está fazendo o segundo, terceiro ano e já é procurado pela iniciativa privada e ele, quando se informa, já está capturado pelo sistema. Por quê? Porque é um profissional tão bem habilitado, tão bem profissionalizado, que a empresa para fazê-lo ia custar muito caro, ia demorar muito tempo. E a Fiocruz faz isso em dois, três anos. Aí você vai dizer, mas um curso de formação de nível médio de três anos não é muito tempo? Não. Não. Porque esse profissional está tão habilitado a treinar outros que ele passa a ser o multiplicador daquele conhecimento. Obrigatoriamente, quem for treinado tem que voltar à instituição. No caso, a Fiocruz, você tem as escolas federais de química, você tem vários segmentos, eu venho desse tipo de formação, que eles habilitam o profissional que as multinacionais não têm. Você tem profissional formado no Brasil em nível médio, em nível superior em administração, que os outros países não têm. Ao ponto que as multinacionais que estão se instalando no Brasil, pegam esses profissionais e sequestram. Aí você faz um concurso, como você pode fazer um concurso que o salário é mil, dois mil reais e uma multinacional paga quinze, vinte mil reais para um cargo técnico? Porque as pessoas se habilitaram nas instituições, são top. Aí você vai dizer, quantos profissionais têm? Duzentos, trezentos talvez profissionais que você tenha nesse somatório por ano. Mas são pagos a preço de ouro. Mas também se habilitaram, fizeram concurso, porque não entram na Fiocruz por pechada. Alguém indicou, foi um amigo. Não, o concurso é super rígido. E é um perfil específico. Se ele não tiver tal altura, tal idade, tal peso, não é lógico, isso é só o quesito. Isso é forma didática. Se ele não tiver aquele perfil, não entra. Mas é pedido de alguém, não vai entrar. Mas é pedido do presidente da República, não vai entrar. Porque é um concurso público. O sistema é do mérito mesmo. O único sistema é do mérito. E para ter mérito, você tem que se habilitar. Deixa eu ver se eu entendo aqui. A gente teve uma experiência aqui no estado da Guanabara, que eram as famosas normalistas do Instituto de Educação. Era um pré-requisito. A pessoa, para ser professora do estado da Guanabara, tinha que fazer o Instituto de Educação. Toda a rede do Instituto de Educação. Quando terminava o curso, ela era funcionária. Nós somos filhos disso. Nós somos filhos disso e as tias eram grandes professores. Os quadros eram muito qualificados das professoras. Quer dizer, esse pré-requisito semelhante, André, que você fala isso. Porque, quando você coloca isso, me impacta muito. A gente vê o modelo francês da Escola Nacional de Administração Francesa. Ela forma quadro para a administração pública francesa, em geral. As pessoas fazem... É uma universidade top das grandes universidades, como eles falam, lá na França. E as pessoas só exercem cargo de direção e funções de assessoramento superior nas organizações públicas francesas. Quem passou pela Enar. O Sarkozy talvez tenha sido um dos poucos presidentes da República que não foi da Enar. Todos os outros foram alunos da Enar. Mas eu vejo esse modelo da Enar no Brasil, a tentativa dele, sempre com dificuldade. E vi um modelo que no Brasil funcionou na época do governo Negrão de Lima, concebido pelo Carlos Lacerda no governo anterior. Que não era formado. Que não era formado, mas que tinha a perspectiva de um homem culto. Abandonou o nível superior dos nossos maiores oradores. Faculdade de Direito, aliás, do colega de turma do doutor Chagas Freitas. Eles eram contemporâneos de faculdade da Universidade Nacional de Direito e ele abandonou. Mas ele fez a Escola do Serviço Público do Estado da Guanabara. E que no governo Negrão de Lima, que é o governo seguinte da Guanabara, Lacerda primeiro governador, Negrão de Lima segundo. Eles tinham lá um programa chamado POGAP, que era um programa de formação de quadros do Estado. Que só podia exercer cargo de chefia e assessoramento superior em qualquer nível, até secretário, quem passasse por formação na ESPEG na época. Tinha um ano para depois de nomeado para fazer o programa. Então, a gente assistia a quadros, era nível A, B e C, nível superior, nível médio e nível primário, elementar. E isso funcionou bastante tempo no governo Negrão. Ainda funcionou no início do governo Chagas, primeiro governo Chagas, e depois se perdeu. Esse modelo era uma outra forma de pré-requisito. Vejo no Instituto de Desenvolvimento Executivo dos Estados Unidos, federal, do governo federal americano, exatamente o mesmo conceito, que é o FEI, Federal Executive Institute do governo americano. A pessoa é nomeada para um cargo, ela tem um período, senão sairia. Claro que é a forma de você compatibilizar o conceito que o Brasil tem de copiar a ideia forte da Enam, mas que tem sido difícil e representaria a escola normalista, a escola normais, para a gente atender a essa realidade a que o Oscar se refere, de que coloca efetivamente quadros que vêm de fora, mas que ficam sem essa capacitação. Na questão dos... as pessoas vão ser secretárias de transporte e não conhecem a política efetivamente nacional, estadual e municipal de transporte. Mas conhecem uma área, mas não tem uma formação, uma discussão. Eu vejo que a Fiocruz tem um papel importante, já está desempenhando esse papel, em relação ao SUS.